Existem também os Bands soprados e também os Overbands, que é como se você fizesse o Bands soprado no edifício 4, 5, 6 e no 1 soprado também, que consiste em você pegar uma nota, no caso 4 soprado, eu vou usar aqui um Overband. Eu não tenho muito essa técnica, mas eu sei fazer. Estou usando aqui, no caso, uma Bands coroma em Dó. Agora eu vou usar aqui, sei lá, a minha Anima em Sol. Né? Uma Juke em Lá. É como se você projetasse a palheta para cima. Para fazer essa técnica, a gente não precisa de força. Ok? Eu fiz agora no 4 soprado de uma Croma em Dó. Nós temos o Bands soprado também. Estou usando aqui uma Juke em Si bemol. É você pegar com a boca e fazer assim, ó. É como se você pegasse a boca e faz assim, ó, 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 ó. É como se você fizesse A, U, U, A, mas soprando. Essa vai para o meu amigo Little Will. Então nós teremos o Bands soprado no 8, no 9 e no 10, tá? No 10 nós temos o Bands de meio tom e de um tom. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Bands. Inspirando sonhos. Inspirando você.